Os dois. Tá caindo o mundo em São Paulo, mas isso não vai nos abalar. Ah não, Re, você entra, né? Porque senão... Agora ela vem, amor? Agora ela vem. Eu pedi pra minha astróloga me mandar um áudio falando de Saturno. Eu pedi pra a astróloga dela mandar um áudio. Um pouco insegura em relação a cor, porque eu acho que pra ficar o mais chique possível tem que ser preto. Mas ao mesmo tempo eu tô muito insegura, porque eu tô achando que todo mundo vai de preto. Então eu tô querendo um pouco a sua opinião sobre cor, sobre tema, sobre chamar atenção, sobre essas coisas. Eu acho que eu tenho alguns pontos. Primeiro, eu adorei as referências. Eu acho que é um caminho muito interessante pra também o dirigente do astróloga. Eu acho que assim, é a baile da rua. Então a gente precisa falar sobre chamar atenção. Ainda mais se a gente quiser conversar com a imprensa, sair em comunicações. Eu gosto muito da ideia de fazer essas assimetrias e volumes, assim. Eu acho que isso te chama muita atenção, essa coisa da cor por baixo. Uma coisa meio de revelação. Mas eu acho, Viti, que eu apostaria em alguma cor realmente. Nem que seja uma cor um pouco mais profunda. Mas eu não iria de preto. Eu só vejo, inclusive, um... Eu não odeio também. E se for... Você vai ficar muito ovo, muito feio, se for tipo um verde no sentido de ser... É estratégico? Não, não, não. É estratégico. É, eu... A gente tem uma coisa engraçada. Não, é estratégico. A cara pra te falar vai ficar interessante. Eu sou... Mas são durex, né? É, eu acho que a gente vai ter que realmente ser socão na cara, gente. O shape tá decidido. E é assim se a gente quiser aumentar. A duvida é, será que esse é o tecido que a gente quer que seja o protagonista do vestido? É. Aí, vai procurar o tecido amanhã. A gente vai ter que ir amanhã todo jeito. Já procura, já direcionando um pouco mais pro que a gente quer. Que é isso que eu não queria, que a gente fosse pra esse caminho, né? Que esse aqui é o caminho... Esse é o caminho que eu acho que vai estar com todo mundo nessa ideia. E o que tá me bugando é que o que eu tava mais animada, entre muitas aspas, é a história que a gente ia contar ali dentro. E agora que a gente vai ter que trocar, eu tô tipo... Então qual que vai ser a história que vai estar lá dentro? Não é só trocar a cor, né? No preto, no Saturno, no Saturno é mais amarelado. Eu tava pensando em vermelho, amarelo, laranja... Aquele que é maconha. É bem shape. Tipo, se a gente quiser fazer uma coisa em volta e aí colocar um... Ai, imagina. No caso, olha bem isso. Gente, eu amo... Uma coisa assim. É, é. É, exato. É que é como se fosse um vídeo. É mais um laranja nesse tom que a gente tá pensando, né? Eu amo, bem animada. É, esse é lindo. Eu amo, amo de morrer, só acho uma coisa dificilílima. Ah, mozões. A gente tá no ateliê da Rebeca Nepomoceno, a gente tá fazendo um trabalho lindo, a várias mãos. E, na verdade, eu, com certeza, conhecendo o trabalho da Ri, ter ido atrás dela, mas, na verdade, elas se adiantaram e vieram atrás de mim primeiro. Exato. Por que que você me escolheu pra ser só musa, Ney? Então, eu acho que a vida comunica muito essa ideia do experimental. Eu acho que você se permite e desbravar a criatividade tá na tua essência e tá na nossa também. Vidocas, finalizamos o segundo dia com muito sucesso. A gente conseguiu definir a cor, a gente definiu o shape da parte de baixo. Provavelmente, a gente vai ter mais uma cor pra falar sobre a parte de cima amanhã. Mas, eu acho que vocês conseguiram, espero que tenham conseguido até um feeling desse primeiro momento, como que é a construção de um look pro baile. Porque não é a mesma coisa que um galo, não é a mesma coisa que uma festa. São muitos detalhezinhos que a gente tem que pensar e tudo faz parte. Por hoje foi isso. Até já, já. Terceiro dia. Mas em menos de uma semana, né? Gente, é a nossa base. Eu tava sabendo que você é um manequim 38, um manequim daqueles que a gente tem lá em cima. Tipo, a mesma coisa. Você é um manequim, exato. É algo chique de série, né? Caramba, desculpa, gente. Que bonita. Ai, o fogo ficou perfeito a porta, meu amor. Olha, perfeito. Mesmo todo. Ai, meu Deus. Então, sapato de bebeiro, né? Eu acho que ele fica melhor quando ele dá uma encaixada assim. Sim, ó. Sim, eu também acho. Nossa, que colar aqui mesmo. Olha aqui na lateral. Ela saindo da peça. Eu acho que é exatamente esse tamanho que a gente tava pensando. Tipo, é essa profundidade. Minha dúvida é quanto a saia aqui embaixo. Se tá muito bolo. Sim. Agora a gente vai ver como o arco vai se comportar na frente. Porque a gente quer esse volume distribuído igualmente pelo vestido. Mas a gente sabe que as silhuetas do lado tendem a ser muito mais comuns e agradáveis do que na frente. Vai que eu fico parecendo uma grávida, né? Não, eu adoro grávida. Não, eu adoro grávida. Nada contra grávida, contra grávida. Tem amigas grávidas. Tem amigas que são grávidas. Já foram grávidas. Minha mãe, inclusive. Minha mãe. Gente, é tipo... É minha própria bandejinha, assim, do perfeito. É. É isso que eu tava falando pra Lucy. Se na frente fosse mais furto, se ele tivesse... É. Minha foto de grávida, ó. 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 O nosso anel de salão. Aqui é esse. Ai, é. E eu vou ficar com essa história de humor. Ai, senhora. Eu vou ficar com essa história inteira. Isso aqui é pra ser... Junto. É pra ter esse mesmo efeito. Nesse ponto. Essa tonalidade fica limpo em algum tecido transparente. Mas isso daqui chafado é meio triste, sabe? Uhum. Coisa meio invernal. Quase 40 graus. Triste. Por hoje é só, mozões. Mozões, a gente tá no nosso quinto encontro. Enquanto a gente ainda não prova o vestido, a gente tá resolvendo a maquiagem. Então agora a gente vai falar da beauty e do cabelo, que nem a gente viu da outra vez. A gente acha que é muito interessante ter o coque, né? Porque ele levanta muito o nosso colo. E aí a gente tá vendo aqui umas referências que o João, que vai ser o nosso maquiador, mandou. E aí tem algumas linhas que a gente pode seguir, né? Eu gostei muito da referência que ele trouxe, que é de uma ópera galáctica. Então ele mandou umas coisas como se eu fosse um ser de outro planeta e eu tenho dificuldade com essa vibe. Não me identifico. Então a gente tá vendo uma coisa um pouco mais editorial. Eu ainda não acho que é isso. Porque precisa conversar melhor. Vocês sonham e estão muito vestidos. Exatamente. Essa é referência aqui. Só que eu não consigo. Porque pra mim é muito... Ele se empenhou muito. Ele se empenhou muito. Ele se empenhou muito. Aí ele falou, eu acho que esse preto seria legal o contraste. Só que eu entendo da onde ele tá vindo. Mas ó... O ponto que ele quis provar. Eu não vou esperar não conseguir. Ele queria vir tranquila aqui e aí eu falei, gente, como assim? Eu acho que a gente tá entrando no caminho certo. A gente pode inclusive usar no seu corpo os iluminadores mais holográficos pro roxo. Que isso eu gosto, porque não é aquela coisa que... É assim, né? A gente tem detalhes aqui que trazem essa informação. Um delineado que seja um pouco mais pra baixo. Ou então um cabelo que traga o holográfico. Que é o que a gente tá indo também junto com a pele. Uma super assinatura, assim, do João. É o lábio metalizado que a gente pode ir às vezes. Combina super também. Gente, gui uma vocês também de practical. Ai, ela não tá abrindo. Pode ir? Pode. Amor! É isso. A gente foi no vídeo depois de comer a sério. Ah, coim! A gente ficou melhor aqui de cima. A gente ficou melhor aqui de cima. Eita, melhor. Cuidado aqui. Gente, olha aqui a maravilhosa. Ah, 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 ah. Pera aí. Ai, meu Deus. Meu amor, esqueça tudo. Ai, meu Deus. Gente. Tem outro subitor. Eu vou trazer pra gente ir pensando. Esses aqui. E... Eu acho que isso é uma boa solução. Eu não sei se é melhor. O negócio é só a gente manter essa... Esse remeter essa coisa dela. Eu acho que ela... Eu acho que ela... Eu acho que a perfecta ela é vinda do shape dele de qualquer forma, né? É... Eita, eu acho... Será que essa é uma coisa dela? Eu acho que de qualquer jeito. É que agora que a gente viu, não tem mais como não ver. Mas... Eu acho que tem que considerar tudo. Concordo muito com você. Você acha que tem isso também? Eu amo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos pegar... Aí sim eu acho que a gente pega esses dois pra colocar na frente e ver. Eu acho que aí vai ser icônico. O céu é o limite, né? É. Foi. Foi. O céu é o limite. Depois a gente descobre como que chega lá. Vai ser tudo, gente. Vai lá, gente. Realmente. Arrasamos. 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 Gente, eu não vejo vocês mais. Ai meu Deus, calma. Será? Eu acho que não. Ai, eu vou ficar triste. E a balada. A balada. Que bom, né? Se não tava animada porque... Não sei. Arrasamos. Vai ter errado. Até o próximo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um sonho. Tô muito feliz, tô muito feliz que a gente vai poder realmente materializar essa entrega de uma forma, tipo, linda e icônica. Tem essa coisa que a galera vai olhar e falar, tipo, que foda. Obrigada por comprarem a minha ideia. Não quero assim. E aí, gente, só alinha as luzes. Luz. Pra não... Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Olha porque eu vi que tá Diebeira e que tá indo tava akk." Luz pra ela agora. A Rebeca me mandou um presente com a carta mais linda. É resinã. Falando que criar junto comigo foi um resgate a arte de sua forma mais puro. Fiquei muito emocionada, eu fiquei assim, um carinho enorme pelo que a gente criou juntas. e elas me mandavam o cheirinho do ateliê, então sempre ficam com saudade de ir lá cinco vezes por semana. É só eu senti em casa. Você não passa nem de frente, nem de lado, no banheiro. E ali? É. Até a cinco. O que horas são agora? Três horas. que pariu gente, eu to voando eu to voando gente, o que ta acontecendo agora a gente não sabe esse vestido como que eu transportei esse vestido porque na mão a gente acha que acompanhar ele vai deixar na mala a gente não sabe se cabe então, o que eu peguei foi esse baluzão que tem mais espaço e a gente vai ver se rola acho que você deu pra o bracinho é eu acho que rola tem problema dobrar amassar isso daqui então aqui não ta tão amassado tem pra gente quebrar muito ele, sabe? mas como a gente, ta vendo? mas como a gente só uniu e não virou completo a gente só botou a ponta pra cima, dá mas se a gente fizesse isso aqui humm não, entendeu? boa noite sexta-feira 2 de fevereiro 9 e 45 da manhã a gente vai dormir janeiro hoje as 2 da tarde e a gente só ta guardando o vestido agora porque a gente não queria deixar ele amassado e ele ficou dormindo aqui no meu sofá a noite inteira e agora é a hora de colocar ele na mala eu queria levar ele no colo comigo mas eu não sei se ela já iria deixar e a coroa eu to copro aqui mesmo? mas ta perteca gente no momento que eu sinto lá no meu assento a gente não tiver a mesma localização ninguém voa tchau mozões a gente tá sendo paparicados apresada senhora Fiore desejamos uma estadia memorável será a copa? gente que dedicação pessoal que entrega aceita aceita a Luisa falando que a gente vai conseguir fazer sozinha gente to me sentindo a Maria Tonier agora a maior batalha que me importa do baile da Vogue é o elevador do Copacabana Palace é gente por isso que eu fico no Copacabana porque tem gente como você vamos vamos pode entrar Nilza obrigada você é comigo pelo menos essa porta eu passo vamos op deixa ele deixa ele chorar deixa ele chorar os dois diretamente no baile da rua. Isso é um vlog? É um vlog? Eu tenho que sentar aqui. Calma, deixa eu filmar a torçada. Não, porque eu estou sentada entre uma pétala e outra. Eu estou sentada porque eu consigo ficar ereta. Deus, amor. Está pleníssima. Vitória mais elogiada da noite. Todos pararam. Todos falaram desse look. Movistar. No que vem é o Oscar. As frases que eu mais falei hoje foram licença, desculpa. Obrigada, licença. Agora vem o novo desafio, que é desculpa, amiga. Vamos entrar no baile da rua. Ou não. Ou não. Peguei minha cerveja. E olha isso. Por aqui. Minha mesa particular. Como é dividido? A entrada é sempre ali pela área externa. Aí aqui sempre tem um lounge. Normalmente é anônima. Aí você vai lá pra dentro. São as comidas. E aí depois tem o salão. Os cantores. A galera realmente vem aqui pra fazer a festa com o CC. Essas aqui vai ser a mais bonita. Finalmente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. A gente vai estar doendo. E eu vou pedir um service. E a gente vai precisar com uma... O baile foi maravilhoso. Porque vão as pessoas pelo fim. Então o baile tá rindo. A comida tá mara. A comida tá mara. Mas agora é hora de fazer. O melhor momento do meu dia. Sem dúvida. Vai ser pra esse vestido. Será que cabe ter os vestidos? Musões. Estamos no quarto. Tô com medo. Pronto. Nossa. Eu não tava respirando normalmente. E com esse banquete. A gente se despede. Desse baile da Vogue. Que foi incrível. Foi lindo. Foi bapho. Foi tudo. A gente entregou muito. Eu tô muito animada. Pro próximo ano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho. E deixar seu like.